Tem Deus um Deus e Pai? Todos os grupos de caráter cristão concordam ou coincidem em dizer que Deus existe desde tempos remotos, que não se podem calcular, desde até a mesma eternidade, que é o Criador de todas as coisas, é o Pai da criação visível e invisível. Salmos 92 diz, Até agora, ninguém tem afirmado que haja um ser superior a Deus, um Deus ou Pai a que ele adore. Tampouco a Bíblia dá mais a essas ideias, pois nem remotamente nenhum de seus escritores sugere noções tão distorcidas, longe da razão humana e fora da mensagem simples da palavra de Deus. Em contrapartida, a trindade aponta a uma ideia como essa, pelo menos indiretamente, talvez de forma involuntária por parte de seus apologistas. Ao passar esse erro inadvertidamente, os trinitários talvez afirmem que nossa dedução está equivocada. Nenhuma publicação que promove a trindade, de fato, não assinala diretamente nada parecido. Entretanto, pelos constantes subterfúgios e terminologia ambígua, sem notar o ensino, Deus tem a um Deus superior. Por quê? A definição que dão muitas igrejas sobre a trindade, em parte diz que o Filho é Deus. Sendo Jesus Deus, mesmo enquanto permaneceu na terra, a quem se dirigia quando dizia, meu Deus, o meu Pai? O Deus Todo-Poderoso, chamando alguém de seu Deus? Mateus 11, 25 Eu te louvo publicamente, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Era Deus adorando a si mesmo, ou adorava Deus a um Deus ainda mais superior a ele? Nenhuma opção destas não é sequer remotamente próxima aos ensinos bíblicos. Se crermos na trindade, estamos em conflito com essas palavras de Jesus. Porém, sem dúvida, esta citação não é a única onde se menciona que o suposto deus trino tem um ser superior a ele. João 20, 17 Diz Eu acendo para junto de meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Não existem versículos nos quais se diga que o Pai chame ao Filho de meu Deus e meu Pai, ou que chame assim ao Espírito Santo, tendo em conta que a hipótese trinitária põe no mesmo nível essas duas pessoas. Somente Jesus podia pronunciar essas palavras de reverência, porque João 20, 17 indica solidamente que Jesus não é igual ao Deus Todo-Poderoso. Ainda tratando de impedir o entendimento claro dessa passagem bíblica, a ideia de Deus e homem ao mesmo tempo fica fora de lugar e contexto. Porque Jesus disse Eu acendo a meu Pai, o que indica que enquanto Jesus estava corporalmente na terra, seu Deus e Pai estavam no céu à sua espera. Duas pessoas em dois lugares distintos. Mais uma confirmação de que Deus nunca esteve nem visível nem corporalmente na terra. Unicamente seu representante perfeito. João 1, 18 João 17, 3 A vida eterna, porém, consiste em que eles conheçam por um só verdadeiro Deus a ti, e a Jesus Cristo que tu enviaste. Nesta oração, Jesus se dirige ao Pai e o chama um só verdadeiro Deus, e indica que está composto por uma só pessoa. Se Jesus é um componente do Deus, trino, uno, por que não está incluso nele? Por que se pôs em segundo lugar depois de mencionar o único Deus verdadeiro? Talvez tivesse dito um só verdadeiro Deus a nós. Mas, como essa é uma ideia que não se encontra nas Escrituras, claramente disse um só verdadeiro Deus a ti. Assim, segundo o testemunho de Jesus Cristo, Deus é uma só pessoa, o Pai, e não três, como afirmam enganosamente os trinitários. Segundo Coríntios 1, 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma continuação das frequentes palavras de Jesus enquanto viveu neste mundo, igualmente neste caso, a ideia de que Jesus possuía duas naturezas, fica totalmente fora de todo o contexto. No momento em que escreveu essa carta apostólica, Jesus já havia acendido a seu Pai nos céus. Há uma imensa quantidade de citações bíblicas, onde Cristo se refere a Jeová como meu Deus, meu Pai, nosso Pai e nosso Deus. Jesus orou, nosso Pai nos céus. Mateus 6, 9 Mateus 7, 21 Ele orou, nem todo o que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, se não aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Todo aquele, pois, que confessar perante os homens estar em união comigo, eu também confessarei perante meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. Mateus 11, 27 Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Mateus 12, 50 Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17 Cuidai de que não desprezeis a um desses pequenos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre observam o rosto de meu Pai que está no céu. Mateus 18, 10 Pai meu, se for possível, deixa que este copo se afaste de mim. Contudo, não como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39 Fica vigilante e fortalece as coisas remanescentes que estavam prestes a morrer, porque não achei as tuas ações plenamente realizadas diante do meu Deus. Apocalipse 3, 2 Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele de modo algum jamais sairá dele, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e aquele meu novo nome. Apocalipse 3, 12 Saiu também uma voz do trano de Jesus, dizendo Dá-lhe louvores ao nosso Deus, todos vós os seus escravos. Apocalipse 19, 5 É mais que evidente que essas palavras não eram de alguém que estava convencido de ser o Deus Todo-Poderoso. Por isso, esses tipos de frases se registram dezenas e dezenas de vezes nas escrituras cristãs. Veja também Mateus 10 e 20 11 e 27 16 e 17 18 e 35 20 e 23 26 e 42 Lucas 2 e 49 10 e 22 22 e 29 24 e 49 João 5 e 17 36 e 43 João 6 e 32 e 40 João 8 19 38 54 João 10 18 25 37 João 14 2 7 20 Ao analisar esses textos bíblicos, vemos que Jesus não somente chama o Pai de meu Deus, mas também junto com outros que adoram a Jeová, o chama Pai Nosso e Nosso Deus. É interessante notar como Apocalipse 3, 12 3, 12 e 14. 5. 6. 9. 9. 10. 10. 11. 12. 12. A 11. 12. 13. 13. 14. 29. 15-34. de alguém que se considerava o Deus Todo-Poderoso? E se Jesus fosse o Deus Todo-Poderoso, então quem o havia abandonado? Abandonou-se a si mesmo? Isso não teria sentido. E se uma pessoa da trindade morre, também morrem as outras duas, visto que são iguais em eternidade? E se essas três pessoas são um só Deus, morreu Deus? Todas as citações bíblicas mencionadas constituem uma série de dificuldades à parte do dogma trinitário, que em parte diz, são igualmente eternas, coiguais, incriadas. Realmente, o credo pronunciado nos concílios de Nicea e Constantinopla está infestado de erros descomunais, os quais agora são propagados pelas igrejas do cristianismo tradicional. Próximo vídeo analisaremos, Deus esteve morto alguma vez? Obrigado. 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 Obrigado.